Olá, eu sou a professora Vera e hoje nós vamos falar sobre globalização. O desenvolvimento tecnológico que permitiu a criação de equipamentos tecnológicos, como por exemplo os notebooks, os smartphones e também as redes de comunicação, como por exemplo a internet, faz parte do mesmo processo que ao longo dos séculos tem interligado continentes, países, culturas e mercados financeiros. Esse processo nós chamamos de globalização. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!